Olá tropinha, começa mais um vídeo de configuração pra vocês, hein doido Bora chegando, chegando, primeira configuração Eu vou repassar todas as configurações pra vocês, ó Tendo o mouse grande, não ativa Aqui você coloca, ou é aqui, ou aqui Eu coloco aqui, pra você clicar mais rápido, né, tá ligado Aqui tropa, é, eu coloco médio ou longo, tá, eu vou colocar longo aqui É, tropinha, dockback, ó, não precisa ativar o dockback É, você vai vir aqui, ó, ativação, troco único, aqui, ó, se ativa Vem acesso com interruptor, ó, vamos aqui Aqui você deixa a leitura linear, que é esse teclado Que eu, eu coloquei isso aqui, porque eu tava doidão nesse dia, tá Mas você coloca, tipo, é, uns cinquenta aqui, tá Aí, aqui, ó, como é isso, ó Aí aqui você coloca uns, uns setenta aqui, ó Coloca uns setenta E aqui, ó, assim você deixa, deixa eu baixar um pouquinho, né É, botar uns quarenta aqui É assim, tropa Aqui, tropa, eu coloquei um, mas eu vou, é, colocar É, aqui, ó, zero ponto cinco É Aí, tropa, você vai vir aqui, ó, em tipo de destaque Vem aqui e coloca linha sólida e espécie Se ativa também Agora, tropa, como todo mundo tá querendo saber As novas configuração, mano Primeira, vai em Talkback de novo, não, pra você ativar Vem, aí você vem aqui, ó, em Vem aqui no final, né Configuração e desenvolvedor Você vem aqui em Filtrar, Registro de Avento e Sensibilidade Você ativa tudo isso, ó Aqui, tem que desativar todos e ativar todos Coloca em ativar todos Tá? Isso ajuda muito no seu touch Tá? É Agora É Tem uma que é fora de Dessas habilidades Você vai sair dessas habilidades Você vai vir É Aqui Em sistema Vai vir Descer um pouquinho Vem aqui a opção de desenvolvedor Vai descer lá embaixo E clicar aqui Clica aqui, tá? É Quando o seu celular descarregar Ou você reiniciar ele, formatar Você vem aqui e clica Porque Quando você desliga Sei lá e tal É Meio que desativa, troca Meio que desativa Mano, o vídeo é bem curtinho mesmo Porque eu tava sentando esse vídeo aqui, né Então tá aí pro 6, mano As configurações foram bem rápidas mesmo Pra ajudar vocês aí, mano Pra tá subindo aquele capão, doido E é isso, troca Até o próximo vídeo, hein, doido E é isso, troca Tchau 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 Tchau